Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre O Apanhador no Campo de Centeio, que foi um livro que me surpreendeu muito. Ainda não sei se positivamente ou negativamente, mas foi uma surpresa. Primeiro porque eu não sabia sobre o que se tratava, e é uma história de um adolescente que é extremamente problemático e que não se sente feliz em nenhuma escola. Ele já foi expulso de várias escolas, e ele está prestes a ser expulso de mais uma. Então, no último final de semana que ele tem, antes que os pais dele recebam uma carta avisando que ele não vai mais estudar lá e que ele vai ter que mudar de escola, ele decide ir para o centro da cidade de Nova York e dar os rolê dele e pensar e descobrir a vida. Ele é um menino que tem muito dinheiro, o que me irritou muito durante a leitura, porque ele fica gastando dinheiro à torta e à direita. Ele fala tipo, ah, vou até a esquina, mas eu vou pegar um táxi, porque eu posso. Porque eu sou rica, hétero, bronca! E eu acho que é muito difícil a gente falar de um livro quando a gente não se identifica muito com o personagem. Porque quando o personagem tem uma vida parecida com a nossa, a gente fala, beleza, eu gosto de você. Agora, reconhecer que o livro é bom, sem você gostar do personagem, é muito mais difícil. Mas é um livro muito bom. Primeiro de tudo, porque a linguagem é muito adequada. É um livro em primeira pessoa, e muitas vezes a gente pega um livro em primeira pessoa que poderia ter sido em terceira fácil, assim. Tipo, não faz sentido ser em primeira pessoa. Já que você está usando a voz do personagem, os pensamentos dele, então usa isso, sabe? E o autor faz isso, inclusive, na linguagem. Então a gente tem um vocabulário que é muito curto, assim, que não tem outras palavras. Ele fica falando giro o tempo todo, quando ele está pensando, quando ele está descrevendo. E isso é muito bom, porque a gente se sente realmente na cabeça dele, e como ele fala. Eu acho que o maior ponto de identificação que eu tive com essa história foi o fato dele ser um adolescente, começando a questionar todas as coisas, sabe? Ele é muito rebelde. Então ele fala, por que eu tenho que seguir esse sistema? Por que as pessoas são tão falsas umas com as outras? Até quando elas estão dando risada, conversando, eu não sinto sinceridade. E ele julga todo mundo o tempo todo. E quem nunca passou por essa fase, né? Em que a gente acha que já sabe tudo, e somos o dono do mundo, e todas as outras pessoas estão erradas, assim. Ele até se preocupa com a relação que ele tem com os pais dele, embora ele não goste de que... Ele sabe que vai decepcionar, e que não vai ser uma coisa bacana. Mas ele não se importa, assim. Ele fala, tipo, não é isso que eu quero, cara. Eu não quero ficar sendo o melhor aluno, o mais popular. E ele estuda num colégio de pessoas ricas. Então todo mundo lá, tipo, tem gente que não anda com aquele menino porque a mala que ele trouxe, a sopinha dele, porque é um colégio interno, é muito mais barata, sabe? Ele vive encarando esses preconceitos o tempo todo. É muito difícil pra ele. E durante a jornada dele, ele vai conversando com várias pessoas novas e tentando achar uma resposta pra essas questões que ele tem, sabe? Qual que seria uma saída aceitável? O que eu quero fazer na vida? Ele não sabe. E muitas vezes a gente se sente perdido, assim. Então eu acho que isso foi um ponto muito positivo. E aí eu fui procurar materiais externos pra entender qual que era a importância desse livro que lá nos Estados Unidos é um livro clássico, do tipo, a gente lê aqui Machado de Assis e eles leem O Apanhador no Campo de Centeio. Eu entendi que esse livro foi publicado na década de 50, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas estavam passando por um processo muito difícil de viver uma nova realidade, depois de todo o trauma que uma guerra traz. E elas estavam buscando essa rebeldia e essa individualidade, sabe? O autor representa o adolescente, no adolescente, todos nós que queremos viver uma realidade diferente e questionar tudo. E as pessoas se sentiram muito representadas. Falaram, esse adolescente aqui sou eu. Eu quero ter a minha vida. Não quero fazer parte de um sistema, sabe? E logo depois a gente tem toda uma onda de contracultura, a gente tem os hippies, a gente tem as revoluções, inclusive feministas da década 60, 70. Então as pessoas que foram influenciadas por esse livro tiveram uma bagagem muito grande pra falar assim, é esse mundo aqui que eu quero construir. Eu não quero fazer parte desse sistema. E nesse sentido, esse livro cumpre muito o objetivo dele e ele é muito bom, entendeu? Não dá pra gostar muito do personagem, principalmente numa realidade em que a gente vive hoje em que a gente já não precisa seguir um sistema. A gente vive uma vida em que a gente cumpre as nossas vontades na maior parte do tempo. Desde que haja condições pra isso. E no caso dele, não. Então esse livro é uma representação de um momento da humanidade em que a gente tava vivendo e é por isso que ele é tão importante. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, eu quero muito saber o que você achou, qual que é a sua opinião sobre o personagem principal e sobre tudo isso. E se inscreve aqui no Valerão Livro pra você receber vídeos novos toda semana, ativando aquele sininho da notificação. Beleza? É isso, gente. Até a próxima.